Oi gente, estou aqui no shopping da utilidade, essa loja é enorme e hoje eu vim fazer um tour especial já pra o Natal, por quê? Porque aqui é uma loja incrível, foi a primeira loja de dona de casa assim que eu encontrei aqui e ela é muito completa Olha o tamanho dessa criaturinha, gente ela é muito top e olha só, eu vim só a itar tudo pela metade do preço Amanhã setor de cerâmica e vidros, então você dona de casa aqui de Rio Claro, corre porque amanhã a parte de vidros e de cerâmica vai estar tudo pela metade do preço Tem muita coisa fofa, gente Amores, aqui é a entrada, então já vou filmando direitinho pra vocês Ela fica aberta até as 22 horas, tá? Todos os dias e com certeza eu acho que vai ter um horário diferenciado aí pros próximos dias, né? Nesse final do ano Essa loja é maravilhosa Eu vou ter que narrar pra vocês esse vídeo, por quê? Por conta dos direitos autorais e das músicas que são tocadas, né? Então por isso eu vou estar narrando e já me deparo com essa lindeza logo de entrada Vários papais noéis, né? De todos os tamanhos que você pode imaginar Agora olha o precinho do festão, gente R$ 3,99 todas as cores Rosa pink, um rosa chiclete com as pontinhas brancas Agora eu fiquei apaixonada no fruta cor Eu tô encantada Só que esse não tá R$ 3,99 Esse tá R$ 30 e pouquinho Vou mostrar aí pra vocês, ó Acho que é R$ 34,99 Então tem do tradicional a todas as cores que você possa imaginar Essa árvore pra mim é um belo achado Ela tá R$ 1.699 E ela já vem com essa partinha branca E esses espinhos, eu acho que é assim que fala Então deixa ela bem charmosa Importante falar que aqui tem todos os valores que cabem no nosso bolso, tá gente? Do mais acessível ao mais sofisticado E aí, ó, várias, várias decorações Latinhas Esse papai noel, ele é rosa Clarinho Sendo que é um rosé gold, gente Muito bonitinho E ele tá R$ 189,90 Esses aí só ficaram poucas unidades, tá? Você veja que essa parte já tá ficando vazia Árvores de natais em MDF Esses aí que são pra prendedor de cortina Esse outro tom de rosinha Muita coisa bacana pra você decorar a sua casa Bolas, né? Vocês vejam que tem de todas as cores Vários formatos e texturas com glitter É, lisa Essa verdimenta eu tô apaixonada O kit tá R$ 16,99 Foi o tempo que a gente coloca só o vermelho dourado O vermelho prata Vermelho e verde Agora a gente pode tá colocando de todas as cores Gente, de acordo que é a decoração da sua casa Então, todas as tonalidades e cores aqui também tem Olha só Essa daí, ela vem com glitter lisa e fosca Ela tá R$ 16,99 Tem essas outras aqui que tá R$ 11,99 Eu tô apaixonada nesse rosinha, gente Me surpreende muito com os tons de rosa, lilás, roxo Que é muito difícil de encontrar Árvore dourada lá também tem Aliás, árvore é pra todo tipo e tamanho Então, tem vários modelos na frente, na lateral da loja No fundo da loja Preços assim, incríveis mesmo Vale muito a pena conferir E aí 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 Nessa Nessa parte Olha Olha as opções E variedades De tamanhos Né De metros De formato Essa parte É só pra luz Né Pra o pisca-pisca Então tem rosa Azul Verde Os tradicionais Que fica colorido Esse daí Foi um mega chato Ele tá R$ 39,90 E aí De botões De rosa Vermelha Também você encontra Na cor Cor de rosa E na branca Gente Muito lindo Esse pisca Em formato De botões De rosa Eu gostei Bastante Mesmo Então Tem esses aí Ó Que você pode colocar Do lado de fora E aí Pode levar Né Água Chuva Que nada acontece Sua casa continua intacta E linda Aqui Nossa Várias florzinhas Assim É Árvore de natal Olha só esse preço Olha essa flor Que ela parece Que vem com neve Esse rose gold Tá me deixando Louca Gente Só Coisa Linda Aqui no shopping Dá utilidade Essas árvores Elas são Grandes E Ela custa Gente Vocês não Eu vou deixar vocês Verem aí O valor Imagina isso aí Tudo montadinho Com as Bolinhas aí Ó 149 e 90 Tudo combinando Gente Laços É Com glitter Sem glitter Enfeites Olha só essas bolinhas Que diferente Essa Essa sessão aí Eu achei Uma coisa Que eu queria Muito Que eu acredito Que o próximo ano Vai ter muita mudança Aqui na decoração De casa Já está linda Mas eu quero que Fica Muito mais Linda Que são aqueles esquilos Eu sou apaixonada Por esquilos E aí você encontra esquilo Aquele ursinho da coca cola Maçãs Ó Como essa Apenas 3,99 Com 6 unidades E olha só Gente Imagina Uma árvore montada Toda de bichinho E em especial O esquilo Que é muito difícil De encontrar Você encontra Urso Você encontra Papai Noel Boneco de neve Vários Mas esquilo É muito De foitado Esse urso Tacar o olho Gente Olha o valor 7,99 Então fica Uma fofura Só Meus amores Vou falar Que mais uma vez Que essa loja Ela Você encontra Em vários Interiores Não sei se Fala Daqui de São Paulo Mas essa Especificamente Você encontra Aqui em Rio Claro Ela é Enorme Você encontra De presente A utilidades Tem a sessão De brinquedo Um corredor Enorme Só pra pets Muita guloseima Então A variedade É assim Imensa Produtos Pra banheiros Organizadores Tá Enfeites lilás Como esse Gente Tem vários Tons É muito lindo Aqui Gente Na região Que eu moro Eu fiz com muito carinho Pra vocês Verem As opções Que as vezes A gente tem dificuldade De encontrar De encontrar Decoração Coisa Tudo Em um só Lugar No vídeo De uma Amiga Linda Maravilhosa Que também Se chama Sheila Casinha Rosa Tá É o canal Dela Ela foi Em Maceió Em uma loja Assim Espetacular E fez um tour Com muitos achadinhos Fofos Então Esse vídeo É inspirado Na lindona Sheila Da casinha Rosa E eu vou Tá deixando O link Aqui Pra vocês Ir lá Conferir A casa Da criatura Que é Babado De linda Mega Delicada O encanto De casa Que legal Pra colocar Numa mesa Posta Gente Esses bonequinhos De baixo E de cima Pra decorar Assim a sala Que aí dá Pra você Anotar Como cardápio Desse outro lado Também Tem esses outros Né Que são menores Essas guirlandas Também Bem pequitotinha Bem pequenininha Tem também Enorme Essas estão Ali ó 9,90 Tá E tem Essas outras Opções Que carrega Mais dourado E elas São maiores Tem esses Dizeres Aí de papel Esse me lembra Muito infância Esse outro É que são Letrinhas Então assim Sua casa Fica um espetáculo Gente Essa é bem grande Ó E é de papel Muito linda Eu dei uma pausa Pra ver Essa boleira Porque eu nunca Tinha visto Uma boleira Desse tamanho No vídeo Ela tá Parecendo pequena Mas elas São grandes Essas aí Já são Menores Olha só Eu tô precisando Muito de uma Bem fofinha Ainda não encontrei Uma que eu falo É essa Esses mini chapéus Gente sabe Sabe aquele tapete Enredondo Olha só Pra você colocar Na sua árvore Aí Olha esse corredor Que fica lindo Muito chique Pra você colocar Na sua penteadeira Ou em algum canto Do seu quarto Da sua sala Organizadores Que não precisa Furar a parede Porque se você Mora em casa De aluguel Assim como eu Não gosto De tá fazendo Furos na parede Essas opções De ganchinhos Pra você tá colocando Na porta Da sua casa No seu armário No seu box De banheiro São Eu acho Uns três corredores Assim só De coisinhas Assim de ferro Esse corredor Outra coisa Gente O vermelho E branco Tá muito Muito em alta Então tem corredor Aí que você Fica alucinada Só Nessa tonalidade De opções De coisas Pra você colocar No seu lar No seu banheiro Na sua cozinha Tem um escorredor Lindo Todo vermelhinho Só que eu tô Apaixonada Nesses ganchinhos Organizadores E aí vocês vão ver A quantidade Que tem De coisas Diferentes Passos Brinquedos Pessoa que narra Viu gente Esse vídeo Merece Muito like Porque Quem narra Tá aqui Coitado De vocês Que tá aí Do outro lado Olha só Esses aí É pra banheiro E eu achei Um Que eu tô Assim Muito apaixonada Depois eu vou Ter que voltar Pra pegar Que são esses aí Você coloca No seu box E olha O preço R$39,99 E ele Você só coloca Gente Olha só O tanto de espaço Que você não economiza Principalmente Pra quem tem Banheiro pequeno Esse aí Eu já tenho Você coloca Eu coloquei O meu Onde você abre E fecha O chuveiro Então deixa Com esponjinha Sabonete Shampoo Muito legal Aí começou A chuva De vermelho Também Vermelho e branco Fica Chiquérrimo Fica bem Gloduroso Então Olha isso Olha 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 Que coisa linda Essa árvore Ela já tem Um modelo Igual a minha Aqui de casa É uma árvore Incrível Ela está Duzentos e quarenta e nove Ela é muito grande Ela é bem mais Preenchida Tá Então o valor Está bem acessível Essas outras Gente Que parece neve Está Cento e dezenove E noventa Você veja Tem na frente Nas laterais E também Atrás da loja Então Árvore de Natal Realmente você encontra Aqui Eu gostei muito Dessa garrafinha Ó Para colocar água gelada Por que Né Será Que a criaturinha É amarela É muito difícil De você encontrar Coisas amarelas Encontrei Rosa Da Minnie Para quem gosta Do rosa Gente Falar em rosa Tem uma querida De longa data De longa data Ela fez um Ela fez um vídeo Ela fez um vídeo Relatando tudo Mostrando Para vocês Explicando E eu queria muito Que vocês fossem lá Acompanhar o vídeo dela Dar aquela força Para ela A gente nunca sabe O dia da manhã Então Então vamos fazer a nossa Boa ação de hoje Indo lá Compartilhando Do vídeo Indicando Deixando a sua mensagem De solidariedade O marido dela Encontra-se Desempregado Ninguém está pedindo Dinheiro aqui Não é isso Mas o simples fato De você estar Curtindo Assistindo Se inscrevendo No canal Já ajuda Muito O próximo Tá Então Ela é uma pessoa Muito batalhadora Guerreira Que está precisando Muito desse momento Desse apoio Eu vou estar deixando O link Do canal dela Aqui na descrição Do vídeo Vocês clicam E automaticamente Redireciona lá Para dar aquele apoio Para o próximo E chegamos Na seção De vidro Gente Essas travessas De R$16,99 Pela metade Do preço Olha Esse achado De R$99,99 Gente Vale a pena É aquele vidro Poderoso Cheio de corações Na cor rosa E é linda Esse aí é um tipo De um arrozinho Um rose gold Não tinha amarelo É muito sofrimento Garrafas marmorizadas Gente Toda essa parte De vidro Tá É E cerâmicas Que fica lá Do outro lado Tijalinhas Isso e aquilo Hoje Lindas e maravilhosas Lindas e maravilhosas Tijalinhas 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 Oh, I'm a fool Oh, I'm a fool I'm a fool Oh, I'm a fool Oh, I'm a fool